Muito bem, quinto ano. Então agora nós vamos continuar nossa aula de matemática, porém resolvendo os exercícios que estão das páginas 127 até a página 131, ok? Vamos lá. Então na página 127 do livro, vocês têm a seguinte situação. O chimarrão é uma bebida típica do Brasil e de outros países da América do Sul. É comum duas ou mais pessoas compartilharem a mesma cuia de chimarrão. Chimarrão é um tipo de um chá, você usa uma erva. O chimarrão é feito com bebida quente, com água quente, porque existe também aquele que é feito com água fria, que é o tereré. O chimarrão é muito comum no sul, na nossa região sul, Argentina, Uruguai, e é muito comum usar a bebida do chimarrão. E eles compartilham, na tradição, eles compartilham da mesma cuia. Coisa que eu acho que em tempos como esse não está mais podendo ser feito. Mas vamos lá. No exercício 21 tem a seguinte questão. Carla e Laércio estão tomando chimarrão. Carla tomou dois quintos da cuia e Laércio tomou três quintos. Quem tomou mais chimarrão? Então aqui a gente entra na primeira situação. Lembra que eu falei pra vocês? Como que a gente faz pra comparar quando os denominadores são iguais? Quando os denominadores são iguais, a gente vai olhar os numeradores. Se a Carla tomou dois quintos e o Laércio três quintos, a cuia está dividida pelo mesmo número, né? Que é, no caso aqui, cinco. Carla tomou duas partes e o Laércio tomou três. Então quem tomou mais? O Laércio tomou mais, porque ele tomou três quintos. Certo? Continuando na página 128, nós temos o seguinte. Complete a sentença a seguir, utilizando os símbolos de menor, né? Menor que ou maior que. Então, como dois quintos é menor que três quintos, a gente vai ter que utilizar este símbolo aqui. Então a gente vai desenhar este símbolo aqui, tá bom? Eu vou deixar a correção com as respostas na nossa aula aqui, pra vocês poderem registrar no livro. Tá bom? Como a gente fazia antes das férias também. Bom, outra forma de comparar frações é utilizando as tiras, ok? Essas tiras estão... Deixa eu pegar aqui pra vocês, só um minuto. Na página 275 do livro de vocês, vocês têm as tirinhas de comparação aí de fração equivalente, tá? Eu não utilizei ela na explicação da aula, porque eu gosto de ensinar na forma matemática, pra vocês não terem que ficar sempre dependendo do desenho, sempre dependendo disso aqui. Nós estamos no quinto ano, nós estamos partindo pra uma nova fase, uma nova maturidade aí, né? De cálculo na matemática. Por isso que eu não mostrei isso aqui antes pra vocês, tá? Mas, olha o que ele faz aqui agora pra comparar. Vamos representar essas frações usando as tiras do material complementar. Então, lá no material complementar, pegou as tirinhas aí, né? Aqui, ó. Que tem o denominador 5. Então, um quinto, um quinto, um quinto, um quinto. Ela tomou dois quintos, né? A Carla tomou dois quintos. E o Laércio tomou três quintos. Então, por desenho, dá pra ver que o Laércio tomou mais, certo? Segunda situação. Os irmãos Júlio e Aline ganharam uma peça de queijo amental cada um. Esse queijo é típico da Suíça. E eles pretendem cortar as peças em alguns pedaços. Júlio irá retirar quatro oitavos do queijo. E Aline irá retirar um parto. Então, olha só. Tem a peça do queijo. Tá? Aqui o queijo do Júlio. Ele dividiu em oito partes e ele vai pegar quatro. Aqui, Aline. O mesmo queijo. Queijo do mesmo tamanho. Dividiu em quatro partes. E ela pegou uma parte. Então, olha só. Supondo que os dois queijos são do mesmo tamanho. Quem vai retirar um pedaço maior? Então, pelo desenho, dá pra ver que é o Júlio que tá pegando um pedaço maior. Certo? Então, aqui nós vamos responder Júlio. Porque ele perguntou quem. Ele não quer saber qual fração é maior. Quer saber quem vai pegar mais. Então, quem vai pegar um pedaço maior? O Júlio. Qual fração do queijo representa a parte retirada por Júlio? Agora sim a gente usa. Qual fração do queijo? O queijo está dividido em oito partes e Júlio pegou quatro. Então, quatro oitavos é a fração do Júlio. Qual fração do queijo representa a parte retirada por Aline? Então, olha aqui. Aline dividiu em quatro e pegou uma. Então, Aline pegou um quarto do queijo. Como podemos comparar as frações do queijo retiradas por Júlio e por Aline usando sinais de maior do que e menor do que? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão fazer quatro oitavos maior que um quarto ou um quarto menor que quatro oitavos. Bom, continuando, ele mostra aqui pelas tirinhas como que vai ficar. Então, a gente pega as tirinhas com o denominador oito, separa quatro oitavos. Pega as tirinhas com o denominador quatro e separa um quarto. Dá para ver que Júlio pegou mais que Aline. Tá certo? Na página 130, tem a situação 3. Camila e Estevam estão em um restaurante francês. Eles pediram para o jantar quiche lorraine, um prato típico francês. Observem as porções que cada um comeu representadas na cor azul. A Camila comeu dois terços e o Estevam comeu três oitavos aqui, né? Isso, três oitavos. Supondo que as duas quiches são do mesmo tamanho, responda. Qual fração do quiche representa a parte da Camila? Então, a Camila, dois terços. A quiche está dividida em três, ela comeu dois pedaços. Quem comeu mais quiche? Ah não, desculpa, gente. Pulei a 28. Qual fração da quiche representa a parte do Estevam? Então, a quiche está dividida em oito e ele comeu três. Então, ele comeu três oitavos, certo? E aí, quem comeu mais quiche? Camila ou Estevam? Pelo desenho, dá para ver que é a Camila, tá? Mas, eu dei a aula sobre comparação de fração, explicando como a gente faz para descobrir, se a gente não tem o desenho, como que a gente faz para descobrir quem comeu mais, tá? Vamos encontrar as frações equivalentes. Olha só aqui, ó. Exercício 30. Como podemos comparar as frações da quiche que a Camila e Estevam estão comendo usando os sinais de menor que ou maior que? Então, a gente vai colocar dois terços maior que três oitavos ou três oitavos menor que dois terços, tá certo? Todas essas respostas que eu estou fazendo com vocês, eu vou deixar naquele Google apresentação, como a gente fazia antes, para vocês poderem colocar tudo aí no livro de vocês corretamente, tá? Agora, vamos observar como ficam essas representações usando as tiras de frações do material complementar. Então, aqui ele separou as tiras do terço, né? Um terço, dois terços, três terços. E aqui do oitavo, denominador oito. Aqui ele pegou dois e aqui ele pegou três. Dois terços, três oitavos. Dá para ver aqui que dois terços é maior também, tá certo? Exercício 31. Destaque os adesivos do material complementar e cole-os nas lacunas, de modo que as sentenças sejam verdadeiras. No material complementar, na página 318, vocês vão ter esses adesivos. Cuidado, porque os adesivos, eles vão estar da seguinte forma. Deixa eu abrir para vocês como vai estar. Os adesivos vão aparecer desta forma para vocês, tá? Todos eles vão estar com um símbolo só. Então, para você poder transformar ele em maior que ou menor que, né? É só você virar de ponta cabeça aí se precisar. Tá bom? Então, aqui é o símbolo de menor que, né? Todos eles estão em símbolo de menor que. Só que se vocês retirarem e virar de ponta cabeça, ele vira o símbolo de maior que, tá? Então, vocês vão ter que fazer isso aí no exercício. Então, vocês vão ter que comparar, ó, dois quartos com três quartos. Bom, aqui, denominador igual. Então, dois quartos, três quartos. De quatro partes pegou dois, de quatro partes pegou três. Quem pegou mais, o três quartos é maior. Então, dois quartos menor que três quartos. Vê, deixa eu fazer aqui para vocês. Vou fazer, ó. Aqui vai ser o símbolo de menor que. Ficou torto, ficou feio, mas deu para entender, tá, turminha? Ah, já sei. Vou fazer assim. Vou fazer pela linha, melhor. Aqui. Aham, agora ficou bonito. Aí. Tá bom, pessoal? Então, dois quartos menor que três quartos. Aqui, ó, quatro oitavos e dois quintos, tá? Nós temos que fazer o cálculo para saber qual vai ser maior, quem vai ser maior e quem vai ser menor. Tá bom? Dá para vocês usarem aqui as tirinhas, ok? Então, se a gente pega aqui, ó, quatro oitavos. Um, dois, três, quatro. Nós vamos pegar essa parte. E dois quintos, a gente pega, ó, quatro oitavos, eu peguei toda essa parte aqui. Dois quintos eu vou pegar só essas duas partes aqui, tá? A gente vai ter que quatro oitavos vai ser maior. Então, a gente faz quatro quintos, aliás, desculpa, quatro oitavos maior que dois quintos. É só vocês virarem de ponta cabeça, tá, pessoal? Agora aqui, ó, um quinto e um quarto. Pessoal, quando os numeradores são iguais, a gente usa a regra invertida aqui, tá? Quando os denominadores são iguais, a gente olha os numeradores, tá? Quem comeu mais vai ser maior. Só que quando o numerador é igual, é diferente. Porque vamos imaginar assim, ó, uma torta dividida em cinco e uma torta dividida em quatro. Aquela torta que está dividida em quatro partes tem um pedaço maior do que aquela que está dividida em cinco partes. Então, nesse caso aqui, ó, um quinto vai ser menor que um quarto. Vocês podem fazer isso usando a comparação aí das tirinhas da página 275, tá? E aqui, ó, três meios e cinco quartos, tá? As duas estão representando mais do que um inteiro. Aqui a gente vai ter um inteiro e meio. E aqui a gente vai ter um inteiro e um quarto, tá? Então, se a gente tem um inteiro e meio, um inteiro e um quarto, onde a gente tem mais? A gente vai ter mais o que tem o meio, tá? Assim, tá certo? Porque aqui eu já peguei um inteiro e me sobrou metade. Aqui eu já peguei um inteiro e me sobrou um quarto. A gente entra na mesma comparação. Quando está dividido pela metade, eu tenho dois pedaços. Se está dividido em quatro partes, eu tenho quatro pedaços. Aquilo que está dividido em quatro, o pedaço é menor do que aquele que está dividido em dois. Então, aqui vai ser maior. Tá certo, pessoal? Vai ficar dessa forma os adesivos. Bom? Nós vamos ter, então, um plantão de dúvidas na sexta-feira. Quem tiver dúvida, anote para poder tirar comigo. E qualquer outra dúvida, me procurem no WhatsApp, no meu WhatsApp particular, para eu poder ir ajudando vocês. Qual vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês está... Voltei. A tarefa de vocês está no livro de exercícios complementares. Tá? Página 76... 77... 76 e 77. É, só 76 e 77. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Muito bem. O que vocês vão fazer, então, na página 76? Tá? Deixa eu colocar aqui, página 76. Vamos lá. Ó, na página 76 vocês têm um probleminha. Então, Pedro e Luciana têm cada um o mesmo álbum de figurinhas. Pedro já completou três quartos do seu álbum e Luciana preencheu seis oitavos do seu. Assinale com um X a alternativa que relaciona corretamente a quantidade de figurinhas que Pedro e Luciana têm em seus respectivos álbuns. Então, aqui ele quer saber quem possui mais e se eles têm a mesma quantidade. Como que a gente vai saber isso? Fazendo fração equivalente. Tá? Então, ó, três quartos e seis oitavos. Vocês vão ter que comparar quem vai ser maior e quem vai ser menor. Se vocês descobrirem que dá na mesma, vocês vão colocar que Pedro e Luciana possuem a mesma quantidade de figurinhas. Então, se vocês descobrirem que três quartos é igual a seis oitavos, vocês preenchem C. Agora, na comparação, se Pedro possuir mais, alternativa A. Se a Luciana possuir mais, alternativa B. Tá certo? Exercício 38 tem as regras aqui dos denominadores. Vocês só vão preencher essa cruzadinha com as palavras em destaque. Tá? Então, as palavras são denominadores, iguais, maior valor e numerador. Vocês vão preencher aqui aonde vai encaixar cada uma delas. Correto? No exercício 39, vocês vão usar a comparação com os símbolos de maior que, menor que. Usem, dica, hein? Usem essas tirinhas da página 275. Ou a explicação que eu dei da aula de como fazer a comparação. Tá bom? Quando o denominador é igual... Não, pessoal, olha só, o denominador todos são iguais. Então, tá mais fácil ainda. Denominador igual, lembra que vocês têm que olhar o numerador. Tá? Quando o numerador for maior, a fração vai ser maior. Tá? Então, 39 tá facinho, hein? Bom, aqui na 40, também é denominador igual. Comparação de fração com denominador igual. A Marcia leu 4 quintos das páginas e a Carolina leu 3 quintos. Quem leu mais e por quê? Então, vai justificar aqui quem é maior e quem é menor. Tá bom? Aqui também é comparação de fração com denominador igual. No exercício 41. Então, João aproveita 2 oitavos do seu dia na escola e 1 oitavo brincando. Em qual atividade João gasta mais horas do seu dia, faz a comparação da fração e faz a resposta aqui. Tá bom, pessoal? Então, tá bem tranquilo, na verdade, aí, porque todos os exercícios de comparação de fração são com denominadores iguais. Mas, qualquer dúvida, vocês me procurem. Podem me mandar no WhatsApp que eu atendo vocês. Certo? Beijos e até a próxima aula.